E aí, meu povo, olha eu aqui de novo, farinheiro da estrada, a novela da vida real, olha o rio Tietê com a barca aí, gente, olha a embarcação aí, passando o rio Tietê, vamos dar uma zinada. Olha a barca aí, gente, passando bem embaixo da bote aqui do rio Tietê, rio Tietê, rodovia BR-SP 425, São Paulo, região aqui de Barbosa, a próxima Barbosa, município de Barbosa, São Paulo, é isso aí, gente. Aí, pessoal, agora chegando aqui, as proximidades da cidade de São José do Rio Preto, vamos acompanhar aqui a duplicação da BR-153, a parte que foi duplicada aqui na travessia da cidade de São José do Rio Preto. Bora ver como é que ficou essa duplicação aí, gente, né? Passando aqui já por Badiba City, que é região metropolitana aqui de São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto está logo ali à nossa frente. e aqui a cidade, município de João, Badiba City. Vamos ver. Eles duplicaram, gente, eles fizeram uma duplicação da BR-153, nesse trecho que corta aqui a cidade de São José do Rio Preto, né? Então vamos ver como é que ficou, vamos ver se já terminou, se ainda não, há quantas andam essa duplicação aqui, né? Depois de vocês verem essa beleza aí do rio... Rio Tietê, né? Ficou bonita a travessia, hein? Tinha até o navio passando ali, né? Sim. O naviozinho passando, ficou bonito mesmo. Então, gente, dá pra fazer um 10km aqui, Leilão? Bora fazer? Vamos fazer um 10km aí, gente. É, a quilometragem aqui está 852. Pessoal, vou ter que falar acho que mais baixo um pouco, porque eu estou com a garganta meio dolorida aqui. Acho que a gente falou de falar alto. E... E vamos fazer um 10km, e vamos ver qual vai ser o inscrito do canal, que vai... que vai assistir mais vídeos de 10km aqui no canal do marinheiro da estrada. Vamos ver. Quantos vídeos de 10km você já assistiu? Bastante? Pouco? É? Quanto? Volta pra mim aí. Então vamos passando aqui. São José do Rio Preto. É... É São Paulo! Agora, desse 10km, gente, a gente aproveita pra mandar um abraço pra aquela galera. A gente costuma mandar um abraço, gente, pra quem diz o nome da cidade de onde estão falando, tá? Então basta você vir aqui neste vídeo. Normalmente, a gente dá um abraço a todos os vídeos de 10km para as pessoas que comentaram nos vídeos de 10km, tá? De vez em quando a gente põe um ou outro que comentou fora, mas a maioria é do pessoal que comentou nesse mesmo vídeo de 10km. Porque é muita gente comentando, né? A gente vai lá e pega nesse vídeo. Pega nesse vídeo, porque são muita... É muita gente, pessoal. Muita gente mesmo. Então a gente procura ter uma orientação de onde pegar. Olha aí, ó. Passando pelo shopping em Guatemi. Shopping em Guatemi. BR 153, Rodovia Transbrasiliana. É isso aí, minha gente. Vem com a gente. Tem muita gente pra mandar um abraço aí, Leira. Bastante. Então vamos mandar pra alguns aí. Vamos ver quem que tá na fila aí. Walter Júnior do Nascimento de Belém. Abraço, Walter. Lá de Belém. Abraço. Ademar Tomazelli de Joinville. Esse tá sempre, hein? É antigo do verão. João Lucas Viana de Fortaleza do Ceará. Opa! Fortaleza. Tivemos há pouco tempo. Moisés Alexandre de Campo Verro, Paraná. Campo Verro, Paraná. Dario Pedro. Ele é de Alagoa Grande, na Paraíba. Tá mandando um abraço pra filha Micaelen Vitória e a esposa Mércia. Oh, Micaelen, Vitória. Um grande abraço pra você, Micaelen. Dona Mércia. Também um grande abraço pra senhora, minha querida. Leandro Amorim de Ceilândia, Distrito Federal. Ah, Ceilândia. Estaremos aí logo mais. Raimundo Lima, São Vicente, São Paulo. São Vicente, região litoral de São Paulo. Grande abraço, meus amigos. Ricardo Magalhães de Contagem, Minas Gerais. Olha aí, agora vamos pra região de Minas Gerais. A Contagem, um abraço pra galera mineira. Francisco Dionísio de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Um abraço pra galera aí de São Paulo. Antônio Carlos é o Toninho do Juiz de Fora, Minas Gerais. Toninho, um grande abraço pra você, querido. O Daílson Lima de Diadema, São Paulo. Galera de Diadema, hein? Um abraço também, o Daílson. Jorge de Capim Grosso, na Bahia. Opa! Capim Grosso, na Bahia. Parece que nós temos um buzinaço pra dar também, né, Leila? Tem. Ah? O Antônio Carlos de Itaipuaçu, Maricá, Na região de Maricá, Rio de Janeiro? É. Olha aí, gente. Vamos dar um buzinaço com o pessoal aí, a pedido do nosso amigo Antônio Carlos. Manda um buzinaço aí, Leila. Vou aproveitar essa oportunidade aí pra mandar um buzinaço pra quem que vai o buzinaço aí, Leila. Pra os veteranos paraquedistas do exército de Itaipuaçu, Rio de Janeiro. É, quem mandou esse buzinaço aí é o Antônio Carlos, o Antônio Carlos lá do estado do Rio de Janeiro, para os veteranos paraquedistas de Ita... Ita... Itaipuaçu. Itaipuaçu, Rio de Janeiro, vai lá o buzinaço do marinheiro. É isso aí, minha gente. Um grande abraço a todos os veteranos paraquedistas deste país. É isso aí, a galera aí, os paraquedistas. Um grande abraço aí, os paraquedistas. José Ferreira de Coruripe, do Alagoas. Opa, Alagoas, grande abraço a galera do Alagoas aí. Wilson Teles de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia, um grande abraço. Opa, nós tivemos, nós tivemos pessoas encontrando a gente, né? Tivemos. Nosso querido amigo Wellington, é o QRA Gargamel de Aracaju. Tem foto com ele aí, Leila? Mostra a foto do meu amigo Wellington aí. Isso, um abraço para você, Wellington, lá de Aracaju. Tem mais um que tem foto aí, né, Leila? Tem. Vamos passar aí um abraço para o meu amigo o Nando, né? Tem. O Nando de Pozo Alegre, Minas Gerais, é isso? Isso. Mostra a foto do Nando aí. Obrigado, Nando. Um grande abraço para você. É, o Nando levou queijinho para a gente também, queijinho ralado, queijinho parmesão. Queijo parmesão. Muito bom, muito obrigado, Nando. Suboficial Pereira, de Recife, do Pernambuco. É, o Campanha de Marinha, e o Conterrâneo de Marinha. Grande abraço, Suboficial. Eliana, fala. Minhas continências. Eliana Abrito, de Tucano, Bahia. Opa, um grande abraço, Eliana. Eusébio Castiado, de Arujá, São Paulo. Arujá, São Paulo, presente, litoral saltista. Viviane Guerra, de Valinhos, São Paulo. Opa, um abraço a galera de Valinhos. Fábio Melo, de Santa Cruz, Capibari, de Pernambuco. Pernambuco, é o Nordeste, em Peus, no canal do Marinha. Geraldo Gonçalves, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha o Geraldo, de BH. Maria Goretti Alves, manda abraço para Resinaldo, de Campina Grande, na Paraíba. Ei, galera aí, de Campina Grande, na Paraíba, um grande abraço. Lembrando o nosso amigo John, lá na Paraíba, né? Isso. Grande abraço, John. E teve mais encontros, né? Com inscritos no canal, um casal muito, mas muito desce esse casal, hein? Muito. Gente fina pra caramba. É o meu amigo Clebão Tavares e a sua esposa Ingrid. Foram com eles. São lá de Sabará, gente. Foram conhecer a gente ali na entradinha da cidade de BH. Tem vídeo com eles, né? Tem vídeo. Então mostra aí, Leila. É isso aí, gente, depois de tanto andar. Depois de tanto subir, depois de tanto descer morro e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, chegamos aqui. Sabe onde que a gente chegou, gente? Sabará. Arredores de Belo Horizonte. Região metropolitana de Belo Horizonte. O pneu da Muriçoca tá saindo até fumaça, gente. Mas a gente resolveu dar uma paradinha aqui em Sabará, gente, porque a gente não ia perder a oportunidade de conhecer o casal. O casal que é inscrito no canal do Marinheiro, tá sempre ali dando seus pitacos ali no comentário, né? Sempre conversando com a gente. E agora também pelo WhatsApp. A esposa desse casal, esse casalzinho, sai? Ela que fez aquele vídeo que eu postei pra vocês no chorinho da Leila esses dias. olha quem chegou aqui, gente. É o casal... É a... Ingrid. Ingrid. Clebão Tavares. E o Clebão Tavares, gente. E só pra dizer que eles são caminhoneiros também, né? Também. vamos lá. Aqui temos a costa de de alta. Olha! Somos da área do grade baixa. É um grade baixa, gente. Tem um atevo, show de bola o atevo dele, gabinado, baita conforto aí. Ali é suíte, né? Ah, suíte, massa. Suíte, massa. É bem diferente da Mariçoca, mas bastante... O nosso é um quartinho de solteiro. Hã? O nosso é um quartinho de solteiro. É um quartinho de solteiro. Mais aconchegante, fica mais agarrado, gente. Hoje tem o amor, tem o amor. Exatamente. É o que todo mundo fala pra gente. Por que que não põe um gabine maior? Por que que não põe isso aqui? Eu sempre digo tá bom assim. A gente tá acostumado com aquilo. A gente tá acostumado com isso. Tá bom demais, né? Olha, gente. Eles vieram aqui e de novo, gente, trouxeram presente. Presente pro casal. O que que veio pra gente aqui? Olha aí, vamos ver. Vamos ver o que que veio. Vamos ver o que que veio pra gente. Nossa. Já deixamos pra avisar em cima da hora e mesmo assim veio o presente. Olha aqui. Uma broa de fubá pra tomar café da manhã. Coisa linda, uma broa de fubá. Isso aqui, vamos se deliciar no café da manhã. Vamos. Olha só. E eles sabem que a maior parte do nosso café da manhã a gente faz na corrida, né? Dro. Docinho de leite. Esse eu adoro. Eu que sou o formiguinho da família. Docinho de leite aqui da região. Muito bom. Queijo pra comer com a broa de fubá e com o doce de leite. Olha só. Queijo pode faltar. E também pra poder acompanhar o vinho. Que coisa romântica que vai ser agora, hein, Leiva? Queijos e vinhos, que tal? Queijos e vinhos. Olha, agora te prepara. Queijos e vinhos. Ah, meu Deus do céu. Vai ser show, hein? Prepara. Gente, eu canso de falar no canal. Eu canso de falar pra todos. Vocês, quando vierem conhecer o marinheiro, não precisa trazer presente, gente. Deixa eu segurar. Mas se trouxer, nós não tá agora, tá? É muito obrigado. Cuidado, senão pega de volta. Muito obrigada. Muito obrigado. Não pode chorar tão mesmo. Deixa eu guardar. É um prazer. É um prazer. E olha, você sabe que o prazer, o prazer, na verdade, é nosso, porque a gente não conhece o que vocês. É muito mais prazer, porque é muito difícil a gente tá fazendo um vídeo, tá vendo os comentários. Muitas vezes, agora que a gente tem oportunidade de ter, por exemplo, o WhatsApp, o amigo do submarinheiro lá, que a gente pode ver uma foto, a gente pode ver vocês, como é que vocês são, mas muitas vezes, a gente sabe quem é que tá convicando o canal. Exatamente. Muitas vezes, a gente quer conhecer também, quer conhecer quem é o outro pessoal que tá acompanhando a gente. Porque é uma alegria mesmo ver o pessoal assistindo a tela grande. Você está assistindo a TV esses dias? É uma alegria. A gente olha no celular, não é? Faz os comentários. É importante. O prazer é de assistir lá que tá em casa, lá quietinho, lá vendo a tela grande, é muito gostoso. Reúne marido, reúne a mulher. Tomando o vinho e comendo um queijo. Com certeza. Olha só, quer prazer melhor? Depois do trabalho eu tenho descanso, né? É, muito bom. Mas olha, foi um prazer muito grande que vocês vieram pra falar com a gente. Realmente gostei muito, né? Foi bom que vocês deixaram o telefone que daí eu vim. Eu tava vindo na estrada, daí quando eu tava vindo na estrada eu me atentei. Gente, mas se eu não me engano se tá parar e aí a gente não precisa chegar em Belo Horizonte. Ah, que bom que vocês lembraram. Aí eu falei assim, ó, Leila, passa uma mensagem pra Ingrid. aí que passou no... Passa pro Maridão também. Passa a mensagem pros dois que a gente vai passar lá. E queremos conhecer vocês. É, sim. Muito bom. Vai voltar um momento e vocês devem ter com a nossa casa. Vamos sim. Com certeza. A gente não recusa convite, deixa mais tranquilo. É que agora já tá meio esticado. É, uma hora a gente vem com mais sossego. Com o tempo a gente vai fazer uma coisa boa lá. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ingrid, muito obrigado. Foi de bom. Tá? Entra. Né? E obrigado mesmo. E obrigado por aquele vídeo, tá? Aquele vídeo ficou muito... Pode deixar os aviondos pra vocês. E deliciar ela com as imagens mais antigas. Aí vocês lembram. Fica muito, né? Foi uma historinha curtinha, né? É pra vocês mesmos. Ficou muito. É. É isso aí, Clemão. Ingrid, um abraço pra vocês. Trouxeram presentes pro marinheiro também, hein? Trouxeram. Mas assim, você deixa a gente muito feliz, né? É, veio um queijinho, veio um bolo, uma garrafa de vinho. Isso vinho. Veio bastante coisa. Veio bastante coisa. Muito obrigado, meus queridos. Um doce, um doce de leite que já acabou. Ô, delícia que tava aqui. comi todinho, gente. Comi na colher. Pensa aí. Aí, muito obrigado, Clemão. Muito obrigado, Ingrid. Um abraço pra vocês. Nelson Alves de Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Marcelo e Suzy Branco. É, Marcelo Branco e a Suzy Branco. Lá de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Opa! Galera lá de Rio Grande. Ó, já morei aí em Rio Grande, hein? Morei várias... Morei quase um ano aí em Rio Grande. Grande abraço a vocês. Edson Medeiros de Valinhos, São Paulo. Aí, Valinhos, São Paulo. Fala aí meu nome. Ele sempre deixa o recadinho, hein? Fala aí meu nome. Ah, falei, meu amigo. Grande abraço pra você. Luiz Cunha de Recife, no Pernambuco. Olha aí, galera de Recife, no Pernambuco. Um grande abraço também. Jarson Leite de Santo André, São Paulo. Santo André, região metropolitana de São Paulo. Zelito Góes de Lagarto, no Sergipe. Lagarto. Grande abraço à galera de Lagarto. Carlos Alberto de Goiânia, Goiás. Goiânia tá presente aí, gente. Pessoal, agora me desculpe que a gente tá mandando um abraço pra muita gente. É que fazia dias que eu não fazia o 10KM, então resolvi mandar um abraço pra uma quantia maior de gente, tá? Enquanto isso, vocês vão vendo aí a travessia pela cidade aí de São José do Rio Preto, São Paulo. Família Georgiuk da Argentina. É a Norma, Natália e o Daniel. Opa! Meus amigos argentinos, benvenidos ao canal de Marinheiro da Estrada. Um grande abraço a vocês, meus amigos da Argentina. Cícero Amaral de Cajamar, São Paulo. Cajamar, São Paulo. Grande abraço. A Aurélio Jan de Floriano no Piauí. Opa! Floriano, Piauí. Um grande abraço. Ivan Alves de Queimadas do Pernambuco. Pernambuco, é o Ivan Alves. Sebastião Nascimento de Maracanau no Ceará. Tivemos aí há pouco tempo, hein? Maracanau no Ceará. Robson Almeida Costa de Brasília. Brasília. Um grande abraço à galera de Brasília aí. João Pereira de São José dos Campos, São Paulo. Opa! Mais outro da região de São Paulo ali, São José dos Campos. Edmar, Edmarcio Alves de Teixeira na Paraíba. Teixeira na Paraíba presente no canal do Marinhão. Grande abraço. A Daílton Silva de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá para Guarulhos agora. Carlos Ramiro de Goiânia, Goiás. Mais um de Goiânia, hein? Um grande abraço à galera de Goiânia, a todos os goianos. Edson Barbosa de Santo, São Paulo. Mais um da região do Litoral Santista e Litoral de São Paulo. Paulo Oliveira de Bofete, São Paulo. Bofete, presente no canal do Marinhão. Um abraço pessoal. Josimar Almeida. Será que eu escrevi errado? Eu escrevi Almeida. Acho que é Almeida, né? É, pode ser. Grande abraço Josimar. De Lagarto, do Sanjipe. De Lagarto. É o Josimar de Lagarto. Grande abraço. Evandro Pires de Paracatu, Minas Gerais. Evandro Pires de Paracatu, Minas Gerais. Ele achou que a gente ia passar perto da cidade dele porque a gente está indo para Brasília. Mas não, meu amigo, nós estamos indo aqui pela BR-153 a Transbrasiliana. É isso aí, minha gente. Muito obrigado, muito obrigado a vocês estarem realmente aí curtindo o canal do Marinhão da Estrada. Quantos km está aí? Está 865. 13 km. Já deu 13 km? É, era 52. Opa! 10 km carimbado registrado e protocolado pelo Marinhão da Estrada. O Marinhão da Estrada promete, o Marinhão da Estrada cumpre mais 10 km para vocês que curtem o canal do Marinhão da Estrada. Grande abraço a todos. Olha aí o inscrito do canal do Marinhão da Estrada cumprimentando a gente aqui enquanto a gente faz o vídeo eles passam cumprimentando a gente. Esse já é um seguidor do canal. Grande abraço para você, boa viagem para a gente também sair na na Muriçoca da frente. É isso aí, gente, mostrando um pouquinho, mais um pouquinho desse Brasil, mais um bocadinho desse Brasil para vocês. Agora passando aqui no interior do estado de São Paulo, cidade, cidade de São José dos Campos. Vamos lá. Opa! Como é que é? Meu Deus do céu, a minha memória está aqui do meu lado ligadinha, ligadinha, ligadinha do canal. Ela não perde uma sequer e o Marinhão da Estrada está pitibando de novo. Já está em briga ali, o Tico, o Tico está brigando ali de volta. Então, gente, passando aqui para mostrar como é que está o trecho. O trecho que foi duplicado aqui na região que corta a cidade de São José do Rio Preto. Tem alguns pontos ainda que, opa, agora nós vamos passar em alguns pontos que ainda estão, está sendo feita a manutenção. São José do Rio Preto é uma cidade bem grande, né? Vai ser uma das maiores cidades do interior de São Paulo. Não sei se é a maior ou não, mas é uma das maiores cidades do interior de São Paulo. Podemos chamar que é a capital do interior. Ah, é grande essa cidade, São José do Rio Preto. Pensa numa cidade grande. Olha aí, gente, aqui eles ainda estão em fase de acabamento da duplicação, né? Passando por aqui, por isso tem um desvio e logo mais ali na frente a gente sai, retorna para a BR-153 e vamos pegar sentido, sentido ao estado de Minas Gerais. Daqui a pouco cruzar o estado de São Paulo com Minas Gerais. Tem chão ainda. Deixa eu ir devagar aqui, que tem uma alombadinha. É isso aí, minha gente. passando próximo a... Nos viadutos aqui já estão prontos. Olha aí, olha, já tem gente passando. Já está liberado. Um, dois, aí só falta a parte de baixo. Estou fazendo serviços de contenção de encosta ali ao lado dos viadutos, né? devem agora plantar esses capins que eles plantam em volta e logo mais eles liberam a parte de baixo ali e daí o pessoal não precisa vir por essa via local aqui. Isso aqui provavelmente vai ficar sendo a via local aqui da cidade. Agora é cheia de lombada. É bastante lombada. Depois é bom que passa reto, né gente? Passa reto e o pessoal que está viajando, o pessoal que está indo para a região de Goiás, região de Minas, não vai influenciar tanto no movimento da cidade, né? O movimento da cidade não vai influenciar tanto na sua viagem. Olha aí. Estão fazendo? Então, Tacalibiche, Tacalibiche. Vamos ver como é que está ali mais na frente. Aqui fica bem ainda, olha. Olha aí, mais viaduto ali na frente. É, aqui vai demorar um pouco a mais porque o viaduto ainda não está pronto. Quase, né? Acho que já está até pronto o viaduto. Aqui, olha. Ah, tem mais outro viaduto aqui, olha. outra fundação que eles estão fazendo aí. Olha só as fundações aí. Mais um desvio. É, pessoal, quando se pegar aí uma travessia por cidade, assim, e estão fazendo obra com muitos desvios aí, é dobrar sempre a atenção, viu? Dobrar sempre a atenção porque quando fazem essas obras aí, do dia para a noite eles mudam esse desvio aí. Uma hora para a outra eles mudam para um lado, mudam para o outro e às vezes você está acostumado num sentido, quando vai ver, está mudando. Olha o trem bem, bem, tudo certo. Vamos indo. Temos chão ainda para chegar, faltando 711, 711 quilômetros para o nosso destino. Hoje é dia 24, dia 24 de agosto de 2020 são exatamente 10 horas e 35 minutos. 10 horas e 35 minutos da manhã e a gente tem chão para recorrer ainda. Queremos ver se a gente consegue dormir aonde em Anápolis, bem? Tentar aí chegar até Anápolis, dormir por lá e amanhã cedo sair para tentar fazer a primeira entrega em Brasília. Tentar fazer as duas amanhã. É, fazer as duas, as duas amanhã, exatamente. Olha aí o loteamento aí, ó. Loteamento mais parque e vai melhor Rio Preto. Mais parque Rio Preto. Aí, ó. Está crescendo o Rio Preto, está crescendo agora para os lados, está expandindo bastante. Um loteamento bem grande aqui e e agora nós vamos vamos ver como é que a gente vai fazer aqui o Rio Preto. A saída já quase na saída aqui de São José do Rio Preto. Fazer a rotatória. E a rotatória em cima e em frente. essa rotatória já está toda toda boa já, toda pronta, tá? Parar, mas não vem ninguém, então vamos seguir reto porque está vazio. Então, vamos para a volta e sair aqui à direita da Nova Granada e sem é o destino que a gente vai Nova Granada e sem Nova Granada, né? Hã? Nova Granada ou como é que é? Nova Granada. Eu falei o que? Não, eu não entendi. Nova Granada. Uma charrete. Olha ali a charrete. Charretinha modelo bem... Você viu que... Você percebeu como a gente viu o cavalo nessa viagem? Bastante, né? Bastante. O que para você... Ontem, hoje... É. O que para você não é muita novidade, né? Porque você vive viajando do lado do grupo, né? Então... Cavalo e burro do alvo. Ai, ai, ai. Ela não gostou da piada. É isso aí, gente. Olha aí. Saindo agora... No trecho tem mais um pedacinho duplicado. Parechão, hein? Daqui a pouco termina a duplicação e a gente volta na BR tipo 5, 3. Ou será que agora vai duplicar mais... mais... sabe que eu não me lembro? Eu acho que não sei. Não, vai duplicado. Aí, ó. Eles estão reformando. Vamos passando. E é obra, e é obra nesse país, hein? Ficou louco. Estão mexendo em muitos cantos por aí. Apesar que nessa 425 ali, a gente pegou muito o trecho ali, estradinha ruim, né? bem ruim. Mas nada ruim ali na SP425. Trecho bem ruim. Mas é assim mesmo. Vamos ver mais à frente se vai terminar. e depois dessa carga vamos terminar ali em Brasília, Ceilândia. Primeira entrega em Brasília, segunda em Ceilândia. E depois vamos procurar a carga. Para onde será que nós vamos agora? Lugar de refúgio, cabana. Olha aí. É isso aí, gente. Agora a gente já está saindo daqui da região de São José do Rio Preto. Interior de São Paulo. Já fizemos, mandamos aquele abraço caloroso a todos vocês que acompanham o canal do Barinhão da Estrada. e mais um vídeo do 10KM. Tá ok? Galera, acompanhe sempre o canal. Se você não é inscrito, deixa a sua inscrição aí, tá ok? Não esquece. Vai ali, inscreva-se no canal, açude o sininho para receber as notificações. E não esqueça, deixa o like para o banheiro, porque like a nós like a mais boni que é good e nós não have. Deixa o like para a gente, tá? Deixa aí seu comentário o que você achou de mais esse vídeo. Gostou? Gostou? Tá bom? Tá bom? Deixa lá no comentário. Vai é, venha interagir com a gente aqui no canal do Barinhão da Estrada. E não fique triste se você não receber o seu abraço hoje, ele vai chegar. Exatamente, gente. Só procure assistindo sempre os vídeos de 10KM até o final para ver se o seu abraço veio, né? Então, se não veio, aguarde, aguarde, que logo, logo ele virá. Se não veio, peça de novo. Você veio, ótimo. Tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe. e que Deus e que Deus